Bom, eu quero começar esse vídeo já falando que talvez aqui você vai ouvir coisas que você ainda não ouviu em um outro canal, de um outro profissional, seja ele que te acompanha ou não. E esses problemas que nós vamos começar nesse vídeo falando é sobre o nervo ciático. Mas hoje eu quero ir um pouco mais além, eu quero falar sobre as causas emocionais da inflamação, das dores que grande parte da população hoje está enfrentando no nervo ciático. É lógico que eu sei justamente que esse problema, ele pode estar associado a muitos outros fatores, a posição como você se senta, talvez ao sedentarismo e um monte de outras questões. Mas talvez o que você não saiba é qual é a causa emocional das dores no nervo ciático. O nervo ciático, ele está muito associado ao nosso primeiro centro de energia, que é o nosso primeiro chakra, conhecido por chakra básico, chakra raiz. Você já deve ter visto aqui no meu canal do YouTube, no Facebook ou até mesmo no Instagram, eu falando sobre esse importante centro de energia. Inclusive eu tenho um vídeo completo onde eu falo bem mais detalhes sobre ele, como que funciona e tudo mais. Mas eu quero que você saiba hoje, de forma direta e rápida, para a gente não perder muito tempo, que esse centro de energia, assim como todos os outros, ele está conectado a determinadas partes do nosso corpo. E o primeiro chakra, o básico, ele está relacionado, ele está conectado ao nosso nervo ciático. Então quando nós temos desequilíbrios energéticos, bloqueios nesse centro de energia, nós podemos desenvolver problemas no nervo ciático. Assim como podemos desenvolver problemas no ânus, no reto, na porção do intestino grosso e outras partes do nosso corpo também. Cada um desses centros de energia, como eu já expliquei, eles estão conectados a glândulas, tecidos e órgãos diferentes do nosso corpo. Então, quando há um desequilíbrio nesse centro de energia, isso se reflete no nosso corpo físico. É por isso que muitas pessoas buscam tratar os problemas de saúde do corpo físico e não obtêm resultados, através da medicina convencional, essa que nós conhecemos hoje. Justamente porque não é tratado a causa do problema, e sim apenas o sintoma. Então se você já tentou de tudo, já buscou tratar o seu nervo ciático, tomar anti-inflamatórios, analgésicos, fazer um monte de coisas no corpo físico e não teve resultados, possivelmente existe uma grande tendência desse problema estar começando de fundo emocional, de fundo energético. E eu vou te falar isso agora nesse vídeo. O nervo ciático, como eu falei, ele está relacionado com o chakra básico. Mas, segundo os estudos da psicossomática, da metafísica, da saúde, as dores no nervo ciático começam naquelas pessoas que têm medo do futuro, principalmente relacionado com o dinheiro, isso mesmo. Se você é uma pessoa que está enfrentando problemas financeiros, se você não está com segurança na sua vida relacionado à parte financeira, dinheiro propriamente dito, você tem uma grande tendência a desenvolver dores no nervo ciático. E olha só que legal! O primeiro chakra, o chakra básico que eu comentei antes, ele está relacionado justamente com as necessidades básicas de sobrevivência dos seres humanos. O chakra básico, o chakra raiz, como o próprio nome dele já fala, representa a raiz nossa, a parte material, representa as necessidades básicas, por isso o chakra básico, tá bom? Ele está ligado muito com as questões materiais, com as questões terrenas, da parte mais densa mesmo do plano energético como um todo, ok? Então, quando você tem problema com as necessidades básicas, por exemplo, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, se você vai ter dinheiro para trocar de carro no final do ano, se você vai ter dinheiro para comprar um sapato novo daqui a três meses, enfim. Todas essas questões ligadas à parte financeira estão ligadas ao chakra básico. E todas essas questões todas se refletem, por exemplo, no seu nervo ciático. Então, não adianta muitas vezes você tratar os seus sintomas, você precisa tratar o seu primeiro chakra. Mas, Matheus, como é que eu faço para tratar o primeiro chakra? Bom, existem muitas formas de você fazer isso. Existem muitas técnicas hoje que foram desenvolvidas em todo o mundo, né? Que a gente pode fazer um equilíbrio dos nossos chakras. Existem duas técnicas que eu trabalho muito para fazer esse alinhamento, essa limpeza, esse reequilíbrio vibracional. A primeira delas é o reiki. A segunda delas é uma técnica que eu desenvolvi chamada alinhamento sistêmico com as ervas. No caso, eu utilizo geralmente as duas técnicas em conjunto, porque elas trabalham muito bem de forma a complementar uma da outra, tá certo? Quer ver uma coisa? Eu vou te dar uma dica agora de uma planta que você pode utilizar para alinhar o seu primeiro chakra. O picão preto. O picão preto é uma planta que se desenvolve muito em terrenos baldios, em jardins, quintais. Muitas pessoas dizem que ele é uma praga, porque eles se desenvolvem com muita facilidade, né? O picão preto, só para você saber, o nome científico dele é Bidenspilosa. E eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal do YouTube, que você pode dar uma olhada e conhecer um pouco mais sobre essa planta. Ele tem muitas propriedades medicinais, mas uma de suas propriedades energéticas é justamente contribuir para o equilíbrio, para o alinhamento energético lá do nosso primeiro chakra, que é o raiz. Então, o uso vibracional do picão preto que nós utilizamos dentro do alinhamento sistêmico com ervas, justamente contribui para fazer esse equilíbrio do primeiro chakra, tá certo? Agora, você precisa resolver as suas questões financeiras, e isso vai de cada pessoa ver como que vai desenvolver isso na sua vida, como você está desenvolvendo a sua prosperidade, como que é as suas crenças, os seus paradigmas em relação ao dinheiro. Existem muitas crenças limitantes que fazem como se fosse um efeito de repelir o dinheiro da vida das pessoas. E isso por questões que nós aprendemos lá na nossa infância, na nossa adolescência, no início da fase adulta, aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Uma dessas crenças limitantes pode ser o quê? O dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro não vai para o céu, porque o rico, ele vai para o inferno. Todas essas crenças que eu já comentei até mesmo em algumas lives e algumas aulas ao vivo, elas fazem com que o dinheiro, ele se afaste da sua vida. Porque lembre-se, tudo o que nós pensamos, sentimos, nós emanamos para o universo. E tudo aquilo que nós emanamos volta para nós. Se você manda para o universo que dinheiro é ruim, que dinheiro não presta, você diz para o universo que você não quer isso para a sua vida, porque é algo ruim e o universo manda menos disso para você. Então você está emitindo, na verdade, um padrão negativo perante ao dinheiro. Como estão as suas crenças perante a isso tudo? Como estão os seus paradigmas ligados à parte de prosperidade, toda essa parte financeira? Pense sobre isso. Eu poderia, inclusive, fazer um vídeo só para a gente conversar sobre esse assunto. Mas como não é isso aqui específico o nosso tema, eu quero só dar um geral para vocês, tá bom? Como que você pode limpar todas essas crenças negativas com as questões de dinheiro? Como que você se liberta dessas crenças negativas? Você precisa de técnicas específicas de limpeza para fazer realmente uma faxina do seu padrão mental, para que você se liberte dessas coisas que estão limitando o seu crescimento pessoal, financeiro, profissional e o seu próprio crescimento espiritual, ok? Então você precisa de técnicas específicas que vão auxiliar você nesse processo de libertação. Agora, eu quero dar basicamente para vocês hoje duas dicas, porque eu já dei mais ou menos uma base de como que se começam essas dores no nervo ciático. Mas agora eu quero falar para vocês como que vocês podem, pelo menos, reduzir os sintomas. Se você está enfrentando uma crise de nervo ciático, eu sei que isso é complicado, que isso causa muito incômodo, porque eu mesmo já senti isso e sei o quanto é ruim, tá bom? Então, o que eu falei até aqui para vocês é para vocês buscarem um conhecimento após isso agora, que vocês possam transformar essas crenças, equilibrar o seu primeiro chakra, se libertar disso que está limitando o seu desenvolvimento. Só que isso talvez vai levar um pouco mais de tempo, porque não é em dois dias, em uma semana, um mês, que você vai resolver um problema que você já acredita a sua vida inteira que é assim, ok? Então, se você está enfrentando dores no nervo ciático, eu quero comentar sobre duas plantas que podem ajudar você. A primeira delas é a erva baleeira. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre essa planta, que possui excelentes propriedades anti-inflamatórias, tá bom? A erva baleeira tem um nome científico de cordia verbenácea. Essa planta, você pode utilizar ela na forma de tinturas, chás, inclusive temperar a sua comida com ela, porque ela tem um sabor muito gostoso e um aroma único e bastante marcante também, tá bom? Então, essa é uma das plantas que podem ajudar você a reduzir essas dores no nervo ciático. A segunda que eu quero trazer para você é o açafrão da terra. Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar no açafrão da terra, também conhecido popularmente por cúrcuma, tá certo? Você pode utilizar o açafrão da terra também na sua comida. Eu gosto de colocar o açafrão da terra para preparar o meu arroz integral, isso mesmo. Você pega a raiz do açafrão da terra, você pica em pedaços pequenos e coloca junto no seu arroz integral, na sua carne, no seu frango, enfim, na sua comida. Você pode consumir ele sem problema nenhum. Você pode utilizar o açafrão da terra na forma de chá, você pode fazer uma tintura de açafrão da terra. Inclusive, no meu canal do YouTube eu já ensinei a fazer uma tintura de açafrão, você pode ir lá e assistir esse vídeo, tá bom? O açafrão da terra tem ações anti-inflamatórias também e uma capacidade analgésica muito interessante que contribui bastante nesses casos. Bom, eu trouxe aqui pra você basicamente duas dicas para você amenizar os sintomas do corpo físico. Mas eu disse que remediar os sintomas não adianta, remediar os sintomas não é curar um problema. Recomendo que você procure formas de alinhar os seus chakras, procure técnicas que vão ajudar você a se libertar, a limpar essas crenças limitantes, ok? Justamente isso que eu ensino. Se você assistir as aulas aqui no YouTube, tem muitas técnicas que eu já liberei gratuitamente também que vão começar a ajudar você a se libertar de todas essas coisas ruins que estão impedindo que você tenha saúde, que você vive ao melhor, com equilíbrio, com qualidade de vida e que impeçam seus relacionamentos harmônicos, que impedem a sua prosperidade financeira, inclusive. Assim como eu tenho o depoimento de muitos alunos que ao fazer as limpezas, os equilíbrios energéticos dos chakras dentro do curso, eles conseguiram até mesmo prosperar de uma forma que nunca tinham conseguido antes, tá bom? Então vamos sempre pensar em tratar a causa do problema e não apenas remediar os sintomas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o teu comentário, compartilha e deixa o teu like também e eu vejo você na próxima. Valeu!